Nesta videoaula, eu vou resolver a questão de número 5. Venha comigo! Resolução da prova nível 2, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2018. A questão número 5 diz o seguinte. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem no máximo 100 bolinhas. Arthur tirou 1 meio das bolinhas dessa caixa, depois Bernardo tirou 1 terço das restantes, e em seguida Carlos tirou 1 quarto das que sobraram, e finalmente Danilo tirou 1 quinto das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Então, a princípio, diz que Arthur tirou 1 meio das bolinhas dessa caixa, ou seja, ele tirou a metade das bolinhas que haviam na caixa. Dá para fazer com números, mas eu vou fazer com a letra, com a incógnita, com a variável x, porque, a princípio, não sabemos quantas bolinhas tinha na caixa. A gente sabe que o máximo são 100 bolinhas, mas não disse em nenhum momento qual a quantidade de bolinhas que tinha na caixa. Então, x, que era o que tinha no começo na caixa, menos x sobre 2, que é a metade. Qualquer valor, se tira 1 meio dele, tira metade dele, tira esse valor dividido por 2. E x menos x sobre 2, a gente vai tirar o menor múltiplo comum entre 2 e 1, que estaria aqui, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x, e 2 dividido por 2, 1 vezes x, 2x menos x, x. Então, fica x sobre 2. Ou seja, se você tem uma determinada quantidade e tira a metade, fica a outra metade, ok? A segunda informação foi que Bernardo tirou 1 terço das restantes. E Bernardo tirou 1 terço das restantes. E quanto que restava depois de Arthur tirar a metade? Restava uma metade, x sobre 2. Então, 1 vezes x, x, 3 vezes 2, 6. Porque multiplicação de frações, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, o Bernardo tirou 1 sexto, ou x sobre 6. E mais uma informação. Carlos tirou 1 quarto das que sobraram. Carlos tirou 1 quarto das que sobraram. Sobraram quantas? Olha, Arthur tirou metade, então sobrou metade. Dessa metade, multiplicada por 1 terço que Bernardo tirou, tirou mais 1 sexto. Então, ele vai tirar 1 quarto da metade que havia sobrado, menos 1 sexto, menos x sobre 6. E para resolver isso aqui, a gente vai encontrar o menor múltiplo comum, que é 6, não é? E dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 6 dá 1 vezes x, x mesmo. 3x menos x, 2x. 2x sobre 6, que eu posso simplificar e vai ficar x sobre 3. Porque se eu dividir ambos os membros dessa fração por 2, 2x por 2, soma 2, fica o x. 6 por 2 dá 3. Então, é x sobre 3. Efetuando a multiplicação das frações, 1 vezes x dá x e 4 vezes 3 dá 12. Então, Carlos tirou 1 dozeavo. Ele tirou x sobre 12. E por último, diz que Danilo tirou 1 quinto das que restaram. Eu não sei quantas bolinhas restaram, mas basta eu pegar a quantidade inicial que é x e subtrair o que foi tirado aqui pelo Arthur, pelo Bernardo e pelo Carlos, né? O Danilo tirou 1 quinto do que sobrou. Sobrou 1 meio de x, a metade de x. Quando Arthur tirou a metade, sobrou a outra metade, que está aqui em preto. Menos 1 sexto, x sobre 6, que foi o que Bernardo tirou. Menos 1 dozeavo, que foi o que Carlos tirou, x sobre 12. Então, pegamos a quantidade inicial, que era x, tiramos a metade aqui, que o Arthur tinha tirado. Então, ficou só a metade. Dessa metade, ainda tirou-se 1 sexto, que foi a parte que Bernardo tirou. Ainda tirou-se 1 dozeavo. Então, 1 quinto vezes o menor múltiplo comum de 2, 6 e 12 é o 12, porque ele dá para dividir pelos três denominadores. 12 dividido por 2, 6 vezes x, 6x. 12 dividido por 6, 2 vezes x, 2x. E 12 dividido por 12, 1 vezes x, x. 6x, tira 2x, 4x. Tira 1x, 3x. Então, vai ficar 3x sobre 12, que dá para a gente dividir numerador e denominador por 3, né? 3 por 3 desaparece. 12 por 3 vira 4. Olha, 3 por 3 virou 1, que 1 vezes x continua x e 12 dividido por 3 vira 4. Multiplicando, o que nós vamos ter? 1 vezes x, x. Olha, nós vamos ter 1 vezes x, x no numerador, 5 vezes 4, 20 no denominador, x sobre 20. Então, nós já sabemos que fração do todo cada um tirou, em termos de bolinhas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quanto que é a possibilidade para o total, para que possa todos eles tirar números inteiros, porque não há como tirar, nessa situação, parte das bolinhas. Tem que ser um número que dê para dividir por esses denominadores todos. Então, eu vou caçar o menor múltiplo comum desses denominadores, do 20, do 12, do 6 e do 2. Então, vamos tomar 2, 6, 12 e 20. Vamos dividir, vamos decompor em fatores primos. Por 2 vai dar 1, 3, 6, 10. Por 2, de novo, vai dar... Continua o 3, né? Porque 3 não dá por 2. Vira 3 aqui, porque 6 por 2, 3. Vira 5. Agora, vamos dividir por 3, que esse vira 1. Vira 1, desce o 5. O 5 vai dar 1. Então, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. O número que dá para dividir por esses todos e dar quantidades inteiras é o 60. Então, o x é 60, né? Então, 60 vai ser o valor inicial de bolinhas. Agora, quantas bolinhas que ficaram após as retiradas? Quando o Arthur tirou, ele tirou quantas? x sobre 2, ou seja, 60 sobre 2, que é 30. Quando o Bernardo tirou, ele tirou quantas? 60 por 6, 10. Ele tirou 10 bolinhas. E quando o Carlos tirou, ele tirou quantas? 60 dividido por 12, dá 5. Ele tirou 5 bolinhas. E, por último, o Danilo tirou x dividido por 20, ou seja, 60 dividido por 20, que é 3. Então, 60 tira 30, fica 30. Tira 10, fica 20. Tira 5, fica 15. Tira 3, fica 12. Então, a alternativa correta, letra D, de Deus. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.